Mesmo você aí jogue Fortnite no controle e assistindo esse vídeo até o final, você vai ser chamado de macrado aqui dentro do game, pois eu vou ensinar agora como você pode ter uma edição de 5 até 10 vezes mais rápida dentro do jogo. Vem comigo que o vídeo de hoje tá monstruoso. E fala rapaziada, beleza, manos? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, Blanker, e meu amigo, como eu falei, se você aí joga no console, joga no controle e quer ter uma edição de macrado com poucas configurações, e isso é extremamente rápido no Fortnite, você tá no local certo e também na hora certa, família. Pois uma das dúvidas mais frequentes dos meus inscritos aqui é, Blanker, eu jogo, jogo e não consigo ter uma edição rápida, ainda sou lento e não tô conseguindo fazer, cara, aquelas edições de Pro Players. Mas nesse vídeo aqui, rapaziada, eu tenho a solução pra vocês. Tecnicamente, jogadores profissionais utilizam muitas configurações secretas que eles não revelam aí para ninguém, justamente porque muitas pessoas que acabaram sabendo dessas configurações podem evoluir muito no jogo e conseguir, e, cara, virarem Pro Players também. E nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como você pode, pelo menos a sua edição, ficar muito melhor e muito profissional dentro do Fortnite, beleza? Então sem mais alongas, bora lá, rapaziada, eu só queria pedir o apoio de vocês aí, deixando o like, se inscrevendo. E também, família, se for possível, considere utilizar o code OBLANKER lá na loja de itens, é sério, rapaziada. Esse canal só tá de pé porque pessoas humildes estão utilizando o meu code lá na loja, então seu apoio de vocês fica praticamente impossível continuar com conteúdos aqui, beleza? Então é isso, família. Tô ligado que já enrolei demais, moleque? Sem mais alongas, bora pro vídeo. E bora lá, rapaziada. Eu já tô aqui no meu console, moleque, pois agora eu vou passar pra vocês essas configurações aqui, pra vocês estarem, mano, amassando geral, estarem tendo uma edição até 10 vezes mais rápida aqui, moleque, no seu Fortnite de console, beleza? E como vocês estão ligados, já falei infinitas vezes no canal, tô utilizando aqui o PlayStation 5, por isso que o meu gráfico tá muito mais bonito e muito mais caprichado que o normal, é por conta disso. Agora, caso você utilize qualquer outro console, as dicas serão as mesmas, tá, rapaziada? Não vai alterar absolutamente nada. E bora lá, família. A primeira coisa que vocês vão fazer é abrir as configurações do seu Fortnite, tá? E agora, família, vamos rolar até a aba aqui que tem um controle com uma engrenagenzinha, no caso, é essa aqui. Chegando aqui, família, o que a gente vai fazer é, tecnicamente, vocês vão colocar aí uma sensibilidade de macrado que eu vou passar, tá? Tecnicamente, essa sensibilidade de macrado. Mano, muitas pessoas estão utilizando, tá? Tô, uma edição muito rápida, muito veloz no Fortnite. E você aí agora, cara, vai ter essa sensibilidade também, beleza? Bom, assim que vocês entrarem aqui, rapaziada, você vai descer, tá? Até chegar aqui nessa aba de sensibilidade. Chegando aqui, rapaziada, vamos estar configurando aqui a sensibilidade de macro, tá? Tô com ela anotadinha aqui pra passar pra vocês. Você vem, cara, desliga as outras avançadas primeiramente. Você sobe aqui na sensibilidade da câmera, coloca no 4 e também coloca no 4. Fez isso, rapaziada, vamos aqui para os multiplicadores agora, que no caso é o multiplicador de construção e também o multiplicador de edição, o de cima e o de baixo. E aqui, rapaziada, o que você vai fazer é colocar 2,1 em cima e embaixo 2,0, tá? 2,1, 2,0. Depois disso, rapaziada, você vem e habilita aí as opções avançadas novamente, fechou? Vem e habilita essa opção aqui. Por que habilita ela? Habilita ela pra gente conseguir mexer melhor na sensibilidade. Senão tem como falar de sensibilidade boa sem falar de opções avançadas. Beleza, habilitou aqui, rapaziada, você vem pro avançado sem se dar câmera, que no caso é essas configurações aqui. Chegando aqui, rapaziada, o que você vai fazer? Vamos estar alterando ela também, beleza? A de cima que é horizontal, família. Vocês vão colocar no 38 e a de baixo que é verde calça, vocês vão colocar no 37. Uma parada muito interessante é que é sempre bom você utilizar uma a mais que a outra. Tipo, aqui eu utilizo 2,1 e embaixo 2,0. Aqui 38, aqui 37. É um bug que tem no Fortnite que a Sense fica mais precisa quando você faz isso. E tô recomendo pra caramba, cara, vocês estarem habilitando essas configurações aqui, tá, rapaziada? Fazendo isso, moleque, você vai fazer o seguinte. Zera todo esse reforço de movimento, tá? Tu tiver reforço de movimento, você vai pegar e vai estar jogando no zero. Pessoal, jogou tudo no zero, desliga esse reforço instantâneo também, pois não vai servir pra nada. E vamos aqui agora pra avançado sem se dar mira ao mirar, família. Aqui você pode botar em 12, tá? Sim. A mira te ajuda a ter uma edição boa. Parece brincadeira, mas isso já foi comprovado no Fortnite. Descendo aqui, rapaziada, você vai fazer procurar por zona morta. E encontramos a zona morta. Aqui, rapaziada, vamos estar utilizando uma zona morta muito padrão pra cada jogador. Vamos colocar no 8 ambas, tá? Tecnicamente, cara, a zona morta, ela define aí a ativação do seu analógico. Uma zona morta maior, ela vai fazer com que o seu analógico demore mais pra ser ativado. E uma zona morta menor, vai fazer o contrário. Vai fazer com que o seu analógico ative mais rápido. Então aqui, rapaziada, vamos utilizar de base 8%. Lembrando, o quanto menor você conseguir colocar essa zona morta, vai ser melhor pra você. Mas sempre mantendo, cara, o seu personagem parado e a sua câmera parada. A partir do momento que ele estiver mexendo sozinho, você deve aumentar a sua zona morta. Fazendo isso, rapaziada, o que vocês vão fazer agora é rolar, cara, até aqui na aba de configurações, tá? E aqui, família, vamos estar habilitando essas 4 configurações aqui de construção. Tecnicamente, essas aqui, rapaziada. Redefinir escolha de construção, desabilitar a opção de pré-edição, construção turbo e confirmação automática de edição devem estar todas no ativado, família. Ativou todas essas, você desce um pouquinho e procura aqui pela aba de modo de baixa latência. Essa configuração aqui, rapaziada, vai te salvar muito. Se o seu console for suportado, não são todos os videogames que tem essa configuração. Mas se o seu tem, mano, ativa, beleza? Fazendo isso, você desce aqui e vem pra aba de replays. E aqui, rapaziada, vamos estar desabilitando todas as 3 opções de replays. Afinal, essas configurações só são no jogo pra te atrapalhar. E a gente não quer nada que nos atrapalhe, né, família? A gente quer coisa que nos ajude, hein? Então, replays sobre ele, vamos colocar tranquilamente aqui no desligado. Fez isso, cara, ó. Rola aqui a teaba do controle mais uma vez e desliga a vibração do controle. Afinal, vibração só serve pra atrapalhar, aumentar o input lag do seu controle e descarregar ele mais rápido. Então, vibração, clã, não vamos utilizar aqui, beleza? Fazendo tudo isso, você dá um aplicar, cara. Tecnicamente, você já vai estar com meio passo andado, tá? Tecnicamente, cara, a gente já tá com as configurações setadas aqui no Fortnite. O que eu vou fazer agora, cara, é ir pra próxima dica aqui pra vocês, que também é uma dica dentro do Fortnite. Então, sem mais delongas, vamos pra segunda dica aqui de como você pode ter uma edição ultra rápida. E bora lá, rapaziada. Tecnicamente, cara, a segunda dica aqui do vídeo é, como eu falei, é dentro do Fortnite, que é esse aqui, que é o melhor mapa de edição que existe dentro do jogo. Esse aqui, se você não sabe, é o Kandux 7 em 1, cara. Além de você fazer o mapa, você também ganha um XPzinho por ficar nele, beleza? E tecnicamente, rapaziada, é o seguinte, o código dele estará na descrição do vídeo, vocês irão entrar e irão colocar, família. Assim que o mapa, cara, iniciar, vocês irão fazer o seguinte. A gente tem o cara aqui vários levels, tá? No caso, várias dificuldades pra cada tipo de edição, desde o iniciante, o fácil, o normal, o difícil, o elite e também, cara, o impossível. Você vai ser muito realista aí e vai escolher o qual você acha que é o adequado pra você. No caso, se você é um cara iniciante, você vai pegar esses dois. Se você já é um cara que já tá ali, sei lá, mano, alguns meses jogando Fortnite, você pode pegar o normal. Agora, se você é da turma que já é um pouco mais tryhard, você vai pegar o hard, o elite ou o impossible, tá? No caso, se você quiser se desafiar mais, você pega aqui do elite pra cima, mas se você quiser, pode começar pelo hard. E tecnicamente, rapaziada, o que eu recomendo é você fazer 10 minutos todos os dias antes de iniciar qualquer coisa no Fortnite, antes de iniciar a partida, antes de iniciar a cara X1, qualquer coisa, entra nesse mapa aqui, até coloca nos seus favoritos, e você, cara, vai entrar aqui nele e vai fazer 10 minutinhos, tá? Pode repetir duas vezes o mesmo treino, pode fazer esse, fazer outro. E tecnicamente, cara, quando você entrar aqui, você vai dar de cara com esse cronômetro aqui, que como ele, eu já falei, ele é um cronômetro, ele vai cronometrar quanto tempo você demora pra fazer esse percurso. Toda vez que você acabar o percurso, você vai cair daqui de cima e vai mostrar quanto tempo você demorou pra fazer o trajeto. E a partir desse tempo, você vai ter uma noção se você foi rápido ou se você foi lento, beleza? E não é só isso, rapaziada. Esse mapa também, cara, tem aqui o Encurse, que no caso seria o treino de PC Contra, afinal, eu já mostrei esse mapa aqui pra você algumas vezes. Tecnicamente, rapaziada, você chegando aqui, você vai encontrar alguns bots pra você estar fazendo eliminação, tá? Então você vem, faz a eliminação dos bots com a arma que você quiser, e você vai treinando juntamente com a sua edição, a sua mira. Então é um mapa que realmente ajuda muito. Como eu falei, o código dele tá na descrição, faça 10 minutos por dia. E esse aí, rapaziada, foi o vídeo de hoje, como você pode ter uma edição super rápida e super clean dentro do Fortnite. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, como eu falei, utiliza aí o código para fortalecer o trampo aqui, fechou, clã? Então é isso, mira, um forte abraço a todos, até a próxima, valeu!